O pessoal está participando muito no chat, é muito bom a galera interagir, está todo mundo batendo papo, se divertindo, está pegando fogo, tomara que não tão quente assim pessoal, vamos curtir a competição. Um giro, um pouquinho escapado, um mói depois em seguida. Dianteira parada, duplo mortal grupado, quase sofreu a queda, mas conseguiu firmar ali, lutou para ficar em...